Música Professores e estudantes da rede pública e gestores da Secretaria de Educação estão discutindo hoje aqui na Câmara Legislativa a modalidade de ensino e educação do campo. A ideia é capacitar professores para repensar essa modalidade à luz das novas diretrizes educacionais do Distrito Federal. A gente tem percebido desde 2011 pelos trabalhos, pela evolução do trabalho aqui dentro da Câmara a importância que tem se dar uma atenção especial à educação no campo. São 75 escolas, mais de 20 mil alunos no campo e a gente percebe que esses meninos eles estão sendo formados para vir para a cidade. Então o que vai ser debatido aqui é como podemos fazer uma educação no campo com equipamento escolar adequado para manter essa juventude no campo vivendo com qualidade, motivada, com autoestima elevada no sentido de que o campo é um espaço importante para as cidades e que precisa ter gente lá, precisa ter renovação de pessoas. E da forma como está, o que nós estamos percebendo é que a juventude está toda migrando para as cidades e vem muitas vezes morar nas periferias de uma forma não legal, não boa e a gente acaba perdendo esses jovens para o tráfico, para esses processos todos que nós entendemos que na sociedade de consumo estão extremamente desequilibrados. Reconhecida desde o ano de 2012, a modalidade de ensino e educação do campo hoje é tema de debate aqui na Câmara Legislativa, onde acontece um fórum de permanente discussão sobre esse tema. Eu converso agora com Débora Moema, que é coordenadora do Núcleo de Educação do Campo. Professora, qual a perspectiva que se abre com esse fórum que está acontecendo hoje? Bom, em primeiro lugar, é um momento muito importante. A educação do campo é uma conquista dos movimentos sociais. Ela é reconhecida pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, desde 2010 e na Secretaria de Educação desde dezembro de 2012. Esse reconhecimento é o reconhecimento dos povos camponeses como sujeitos de direitos e de reconhecimento de uma educação que não é apenas uma escola rural, como era anteriormente, que as escolas eram apenas, com as mesmas especificidades das escolas urbanas, sem o reconhecimento da diversidade do campo. Então, esse é um momento muito importante de luta, de uma trajetória, de se entender que os povos camponeses têm as suas matrizes próprias, de uma história, do trabalho camponês, da luta, do conhecimento, de uma cultura diferenciada. Nós resgatamos os conceitos da educação no campo, inclusive com mudança curricular, conceitualmente falando, com investimento, porque não adianta eu discursar e falar que as coisas vão mudar se eu não colocar recurso. E aí, a proposta que o secretário de Educação está vindo é que vai ser debatido com a comunidade. E depois vai se transformar num seminário para criar a documentação necessária para dar base legislativa, por isso a Câmara Legislativa é envolvida nisso, porque há necessidade, inclusive, de mudança de lei orgânica em alguns pontos, de orçamento, e isso tudo vai ser debatido aqui hoje para que a gente consiga resgatar a boa educação, a educação do campo como ela precisa ser. Nesse processo de redefinição da educação do campo, deputado, o sistema educacional vai dialogar em algum momento com o setor produtivo também para identificar demandas de formação nessa área? Exatamente, porque você tem a educação no campo tradicional e tem a educação técnica. No caso, inclusive, nós estamos trabalhando com os institutos federais ligados à questão da Secretaria da Educação para ver essa complementariedade. Vou dar um exemplo, uma escola no PADEF aqui, com 1.800 alunos, do lado, precisando demais de tratorista, de pessoas ligadas à internet, de técnicos em irrigação, e esses meninos terminando o segundo grau lá e vindo morar na cidade para fazer administração de empresa, para fazer pedagogia, etc., etc., não que não sejam cursos importantes, mas se a demanda está lá e eles saem do curso já empregados, com bons salários, por que não ficar lá? Justamente pela especificidade da educação do campo, todos os profissionais, não apenas a carreira magistério, os professores, mas todos os profissionais, porque todos aqueles que se encontram na escola são educadores, deverão ter uma formação específica para que haja realmente, efetivamente, uma educação do campo. Antigamente a gente era um pouco esquecido, Então isso é uma valorização imensa para os tanto professores como funcionários e comunidade rural. É um ganho enorme para a educação.